Então pessoal, tudo bem convosco ou o quê? Mais um dia aqui na luta. O que é que nós estamos aqui hoje? Temos um Golf 1416 Bábolas. O que é que se passou então com este carro? O cliente queixou-se que ouve um barulho e depois o carro foi a baixo. Mas antes de ouvir esse barulho ele já ouvia um barulho contínuo, tipo um rão, 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 que era já um rolamento daqui da correia de alternador, ou seja, da correia de acessórios que estava gripado, o que levou a desfazer a correia de acessórios por completo. Portanto, vou tentar mostrar aqui o rolamento, que é aquilo ali, acho que já dá para ver que ele está todo solto. Portanto, vou fazer aqui zoom. Até já caíram algumas esferas. O que é que acontece? O rolamento desfecho, o cliente pensava que não devia ser nada de mais o barulho que andava a fazer, acabou por desfazer a correia de acessórios por completo, o que levou a danificar o motor. O que é que aconteceu? Bocados desta correia, vocês estão a ver aqui, passaram para as correias de distribuição, que este carro leva duas, leva esta, que faz o comando das árvores de camos, e leva a outra, que faz o comando da árvores de camos com a cambota. Então, bocados desta correia passaram para esta correia e fez com que o motor descomandasse. Porque nós agora, se dermos a chave, o motor não tem compressão. O que é que nós vamos fazer, então? Vamos começar a desmontar a colasa e verificar, então, se... Ou quantas bálbulas estão empanadas, porque o mais certo é as bálbulas terem batido no postão e terem empanado. Vamos começar, então, a desmontar a colasa e verificar o que é que danificou. Estamos também aqui, uma Mercedes C220 CDI. Já estamos aqui a fazer a mudança do óleo. Esta carrinha é de um recolhente que ele quer vendê-la, quer fazer uma boa revisão. Vamos trocar esta barra da direção, que é uma barra toda completa. Penso que já venha com as fronteiras da direção. Venha aqui também com estas rótulas da direção, aqui com estas... Venha com uma barra toda completa. Fica aqui com uma direção impecável. Vamos também trocar os filtros, uma série de coisas. Ainda tenho que ver aí na ficha o que é que tenho apontado, porque já tínhamos dado um orçamento a este cliente. E estamos agora à espera que chegue o material para começarmos a trabalhar no carro. Entretanto, o Vítor está a trabalhar lá fora, numa Renault Master. É muito grande, não cabe aqui dentro. Cabe é cabe, mas... e nos turma muito. E depois, quando acabar aquela Renault, venho então aqui para esta Mercedes, para dar seguimento. E eu vou filmar então o que ela vai levar. Outra coisa que vos quero mostrar hoje, é aqui a minha bancada, copiada pelo Telmo, o amigo do ADG. Um grande abraço para o Telmo. Como vocês podem ver, nós usámos muitas pneumáticas para desmontar, para ser mais rápido de desmontagem. O que é que nós fizemos então aqui? Isto foi uma ideia então tirada pelo Telmo. Pusemos então aqui um T, com várias saídas. A mangueira do ar engata aqui. Sai aqui várias mangueiras. Neste caso, umas quatro. E temos então aqui... Tudo operacional a funcionar. Nós queremos pegar nesta. Chegamos aqui. Se quisermos pegar uma mais forte, temos esta. Temos esta que é o roquete médio. Vocês podem ver. Nós aqui chamámos-nos de roquete médio. É mais prático. O roquete grande. O pequenino. A pneumática pequenina. E uma procesadora à bateria. Pronto. Era uma bancada que eu vos queria mostrar. Para quem quiser fazer uma igual. Ela também... A vantagem que ela tem é... Ela ainda não está pronta por completo. Que ainda temos que reforçar mais aqui a parte de cima. Ela entra aqui para debaixo do carro. E fica aqui mesmo pertinho do mecânico para trabalhar. Pronto. Acho que... Eu como não arranjei isto à venda, então decidi fazer uma. Para quem quiser copiar. Aí está. Chegamos também agora. Citroen C4 1600 HDI. Para fazer a substituição do óleo. Dos filtros. Como vocês podem ver. Já estão aqui as blindagens todas. Para ter acesso ao filtro de habitáculo e filtro de área. Temos que tirar estas blindagens. Pronto. Já retiramos então o filtro de área. Filtro de habitáculo. Penso que já estejam os outros filtros todos fora. Já tiraste todos os filtros todos, não já? Está tudo cá fora. Está tudo cá fora já. Vamos ver aqui também. Como é que estão os calços. Parece que ainda tem. Estão mesmo no limite. Vamos falar com o cliente. Os discos ainda estão novos. Tem um rolamento também gripado. Aqui nesta roda. Portanto, está a mostrar. Acho que já deu para perceber o barulho. Vamos andar aqui do outro lado. Deste lado, parece que ainda não começou a fazer. Se fizer, é em mais rotação. Mas, à partida, não estará a fazer barulho. Vamos também trocar o kit de distribuição. Bomba de água. Vamos, então, dar continuação nesse carro. E aqui, a Mercedes. Chegamos, então, agora ao material. O Victor já está a tirar as tampinhas das rótulas da barra. Como vocês podem ver, a barra da direção vem toda completa. Violetes, ponteiras. Já vem com estas rótulasinhas aqui. Pronto, assim fica aí a direção sem folga nenhuma. Está aqui o material também. Filtro de habitáculo. Correio de alternador. Filtro de gasóleo. Filtro de ar. Filtro de... Filtro de habitáculo. Está aqui na mão. É isso. Mas eu estou a abrir aqui mais filtros. Se calhar foi alguns que vieram. Já deve ser algum do Peugeot, até. Do Citroën. Pronto, vamos, então, dar seguimento nesses caras. Pois é, pessoal, aqui no novo 4, já estamos, então, a começar a desmontar a colarça. Já desmontámos, então, aqui, a parte dos rios de velas. Já tirámos a navina. Depois da violeta. Que está completamente sujo. Para limber. Temos agora que desmontar a bomba da direcção. Em princípio, vamos ter que tirar aqui este apopulamento, que vai desde a bomba da direcção até ao motor do ar-condicionado. Esta parte toda, em alumínio, por perto, aqui na colarça. Para tirar esta chapa, temos que tirar o tubo do AC. Para a chapa poder vir para cá. Porque, senão, a chapa não sei. Ou, então, retirar a soma da lâmbada. Vamos ver qual é a melhor maneira. Vamos, então, acabar a desmontar. Ver se tiramos esta colarça. Aqui, no Citroën, já desmontámos, então, a distribuição. Vou-vos mostrar aqui. Empresta-me aí, se for favor. Antes de mais nada, até... Já estamos aqui a desmontar, então, a barra de direcção. Tivemos que tirar aqui nesta parte. Visto que aqui está muito agarrado. Nem com o saca saiu. Estamos agora aqui a tentar... Que também não está a sair aqui. Vamos ter que tirar aqui. Já fizemos a marcação. Estamos agora aqui a tirar e estou na caixa de direcção. E, assim, a barra já seca para fora. Estávamos a falar aqui no Citroën. Já retirámos a distribuição. E, como vocês podem ver, a bomba da água já estava a começar a bater. Pouca coisa, mas já se nota ali. Está a mostrar. Ali resíduos de frangio. Pouca coisa, mas já estava a começar a bater. Vamos, então, retirar a bomba da água também. Já a seguimento estão neste caso. Vamos, agora, então, o kit de distribuição do Citroën C4. Este kit é composto pelo rolamento de tensor. Um rolamento de apoio. Correio de distribuição. Eles já vêm com os pernos novos. Vocês podem ver o perno do rolamento. Afilamento de tensor. E este kit também traz já a bomba de água incluída. Isto é um kit de distribuição da INA. Nós estamos de preferência em duas marcas. Gates ou INA. Neste caso, o cliente preferiu uma marca mais barata. Vamos aplicar, então, o INA. Fica qualquer coisa mais barato. E é uma marca boa na mesma. Já retiramos aqui a bomba de água velha. Vocês podem ver. Já está, então, ali limpinho para receber a bomba de água. Vamos só fazer o resto da lavagem no sítio onde vai ocorrer a distribuição. Para ficar tudo prontinho a receber, então, o kit novo. Vocês podem ver. Temos, então, já tudo lavadinho. Vamos, então, agora, com o kit para o sítio. Bom dia, pessoal. Estamos a dar continuação ao vídeo de ontem. Visto que não foi possível concluir. Eu hoje vou meter pelo meio, no meio do vídeo, a continuação da reparação daquele Golf 3 que foi para reparar a junta da colaça, colocar a bomba de óleo. Vou tentar meter no meio deste vídeo para vocês verem, então, como é que ficou o veículo. Pronto. Aqui o Citroën C4. Já temos, então, aqui o kit de distribuição montado. Vou só ligar aqui a luz. Aqui está ele. A bomba de água já montadinha. Correia devidamente tensionada. Vamos, então, agora, andar duas voltas com o motor, verificar se está tudo ok e continuar a fazer a montagem do resto. Aqui o Mercedes. O Vitor está a acabar de montar a barra da direção que ainda está aqui no chão, como podem ver. Nós tivemos que retirar estas partes que, supostamente, deviam ficar lá e deviam sair só aqui. Mas aqui estava muito agarrado mesmo. Muito agarrado. Tivemos que retirar então, estas partes, levámos para o torno e aí sim já conseguimos tirar cá fora, já foi mais fácil para tirar. Já estão agora apontadas no sítio. Vamos agora com a barra lá para cima e colocar, então, a barra da direção. Vamos dar, então, continuação neste carro. Dando continuação no Golf, aí está, já montamos a tampa das bábolas. Vocês podem ver, nós também damos uma pinturazinha na tampa das bábolas. Ainda ontem me perguntaram porquê que nós pintámos a colácia? E agora pergunto, porquê não? Porquê é que haveríamos de não ter pintado? Não custa nada, um bocadinho de spray, alta temperatura, está aí, fica com outro aspecto. Parece um motor novo. Tudo limpinho. Coletor da admissão já montadinho. Vamos fazer agora uma limpeza no corpo da borboleta. Vamos afinar depois aqui também o distribuidor. Falem-se de aqui, este corpo da água também já está apertado. O cárter está acabado de levar o aperto. Exatamente. Já está colocado no sítio. O vidro está acabado de apertá-lo. Vamos retirar esta bomba d'água, colocar a nova, montar a distribuição. E vou fazer agora aqui uma limpeza do corpo da borboleta que ele está completamente cheio de óleo. Aqui está a bomba d'água nova. A bomba d'água da Dolce. Vou marcar uma muito boa na minha opinião. Vamos então colocar a nova. Aqui está a velha. Esta bomba tinha sido metida há pouco tempo com um kit de distribuição. Mas vamos colocar uma nova que assim sabemos que fica o sistema em bocada. Pega a vidro, posso colocá-la. já para o sítio. A tampa da distribuição também já está limpinha. Vamos também então com ela para o sítio. Esta tampa aperta junto com a bomba d'água. Vamos então colocar a bomba, colocar a tampa, distribuição, com o filtro de óleo. Também já está aqui. Colocar o óleo e dar à chave. Já então colocámos a correia. Colocámos também já a polinha em baixo. Vamos então dar a primeira vez ao arranque. Liga duas vezes a chave, injetar bem a gasolina. podes dar? A malteia está a preparar? Está a trabalhar, chegou bem, as tuas estão a cantar, é normal. o óleo agora vai começar a vir cá acima, elas vão carregar e o barulho tem que desaparecer. Vamos deixá-la então trabalhar um bocadinho e verificar se o barulho vai acabar por desaparecer. Temos então o félio prontinho. As tuas já carregaram de completo. Está aí serninho. Já reabastecemos então o reservatório de água. Está em pecado. A ventoinha já se separou umas três ou quatro vezes. Vocês podem ver. Damos um brilhozinho. Ficou aqui um botão ouro. Vamos entregar-lhe então agora ao cliente. É assim pessoal. Chegou aqui a estádio A3 1900TDI para fazer uma simples troca de óleo e filtros. O que é que nós vamos fazer? Para evitar que o cliente pague mais demanda obra o que é que vamos tentar fazer? Vamos tentar retirar o óleo todo pela bareta visto que este carro tem as blindagens por baixo. Vamos então colocar a máquina da burte. Vamos ver no programa quantos litros de óleo leva este carro com o filtro. Vamos colocar a máquina sugar o óleo e verificar se o óleo que a máquina tirou ou seja se for quatro ou quatro litros e meio não é? Verificar então se foi a mesma quantidade que o programa diz. Neste momento o Vitor vai tirar a bareta fora e vamos verificar como é que está o nível deste motor. Limpa a bareta. a qualidade do óleo e este óleo está no nível. Supostamente visto que o carro com o motor está quente e o óleo aparentemente está no nível supostamente deve ter então a quantidade exata. Vamos então ao programa verificar qual é a quantidade de óleo que leva este motor e vamos ver então se com a máquina da burte vai ser retirado essa mesma quantidade. Retiramos então aqui a blindagem do motor. Antes de tirar o óleo vamos tirar primeiro o filtro de óleo para que o óleo que esteja no filtro escorra todo para o cárter. Vamos então remover o filtro. Para que não fique mesmo nenhum óleo no copo do filtro vamos ligar aqui a nossa máquina de vaco. vamos lá. agora sim o copo do filtro de óleo está sem óleo nenhum vamos então agora colocar a máquina e retirar o óleo. Vamos já aqui então podemos verificar que leva aonde é que está aqui está 4.6 motor com filtro 4.6 litros vamos então retirar o óleo e verificar se tem mais ou menos então os 4 litros. Temos então a nossa máquina já aqui pronta já está então o manómetro com o baco como podem ver não tem óleo nenhum vamos então abrir aqui a torneira ok o óleo já está a sair daqui a bocadinho vou-vos mostrar então a quantidade de óleo que saiu senão vamos ficar aqui muito tempo à espera que saia o óleo todo ok neste momento a máquina já não retira mais óleo nenhum só está a fazer só está a puxar ar vamos então verificar aqui a quantidade de óleo que ela tirou como vocês podem ver o nível do óleo está aqui vou tentar puxar mais para aqui que está a bater o sol vocês temos então um litro dois litros três litros quatro litros e qualquer coisa ou seja falta aí está mesmo quase nos quatro litros e meio vocês podem ver um bocadinho acima dos quatro pronto o cliente concordou então em não tirar a blindagem vamos então fazer a colocação do óleo todo que conclusão é que chegamos que a máquina tira praticamente o óleo o óleo todo fica sempre um restinho no fundo do cárter onde o tubo não chega o que é que acontece o tubo chega ao cárter bate no fundo mas há sempre aqueles cantos que o óleo não escorre para o lado do tubo em alguns casos e acaba por não por sair de completo nós não gostamos de fazer aqui na oficina mudanças de óleo por sucução neste caso o cliente concordou em fazer assim visto que fica mais barato na mão de obra estar a tirar as blindagens voltar a colocar as blindagens etc vamos então agora colocar o óleo novo e o filtro aqui no OVA3 retiramos então o filtro de gás óleo como vocês podem ver parece um filtro de óleo completamente negro se formos comparar com o novo podem ver a diferença tenham muito cuidado com estes chutes de gás óleo nestes carros de injeção direta ou sistemas como o rail é um perigo andar com uns chutes assim muito cuidado com estes chutes de gás óleo pessoal não é caro façam uma simples troca do filtro a cada 20 mil quilómetros este filtro não deve ter 20 mil quilómetros muito cuidado com isto outra situação que eu esqueci de mencionar há bocadinho que pode levar a estes filtros ficarem completamente negros é o facto de quando estas bombas avariam podem deixar ou seja há situações que acontece que elas deixam passar óleo para o gás óleo começa a passar óleo para o gás óleo os filtros ficam completamente pretos por causa do óleo e pode danificar o sistema de injeção por isso é que convém nestes motores PD ou seja 1900 2000 convém de vez em quando pelo menos cada 15 mil quilómetros retirar o filtro e verificar o estado dele neste caso o filtro está preto mas o gás óleo está clarinho clarinho ou seja não tem passagem de óleo para gás óleo o sistema de injeção está ok vamos então concluir o resto da montagem o citroente C4 já está então tudo montado vamos então agora aplicar o anticongelante ou seja o aditivo no sistema e verificar se não existe nenhuma fuga vamos então fazer o teste de vaco neste momento ele está a fazer vaco no sistema colocamos a torneira e aguardamos aguardamos cerca de um minuto para verificar se o ponteiro não vai cair se o ponteiro entretanto não cair significa que não existe nenhuma fuga da água aí sim podemos colocar o anticongelante podemos verificar então que o ponteiro não caiu agora sim vamos fazer a introdução do líquido no sistema abrimos aqui a cilera aí está o líquido entra para o sistema depois deste teste colocamos na mesma o manómetro de pressão para verificar se não existe mesmo nenhuma fuga com o outro penso eu que seja mais preciso do que este e aí sim podemos entregar o carro ao cliente tranquilos temos então já aqui o manómetro ligado com pressão no sistema de refrigeração vamos aguardar então cerca também de um minuto dois minutos se não vai existir nenhuma fuga se não existir nenhuma fuga retiramos o manómetro acertamos o nível do líquido do sistema e aí sim podemos pôr o carro prontinho para entregar ao nosso cliente olá pessoal então é o seguinte hoje quero vos falar sobre o cliente trazer o material para nós fazermos a colocação desse mesmo material no seu carro nós aqui não queremos proibir o cliente de trazer esse mesmo material o cliente às vezes chega aqui e diz eu tenho um primo que trabalha numa casa de peças ou tenho um amigo que me deu esta peça nova tudo bem nós fazemos a colocação da peça como é óbvio o cliente pensa que ao trazer a peça que a reparação está a ficar mais barata porque está a trazer a peça a oficina já não vai ter o seu lucro na peça só vai cobrar a mão de obra não nós aqui não funcionamos assim nós aqui funcionamos da seguinte maneira nós se for nós a oficina a colocar a peça nós colocamos a peça no carro do cliente cobramos a nossa mão de obra se a peça tiver um problema qualquer passado um tempo ou mesmo na montagem quem se vai ter que responsabilizar por isso é a oficina não é? então o que acontece o cliente vem aqui traz-nos uma peça como aconteceu por exemplo na semana passada chegamos aqui um senhor ó Tiago tenho aqui a bomba de água para colocares a bomba de água no meu carro tudo bem naquele caso a bomba de água trabalha com o kit de destruição trabalha juntamente com o rio de destruição não é? o que fizemos? colocámos a bomba de água montámos a destruição colocámos o aditivo fizemos um teste de fugas e por azar começou a bater água pelo respiro que aquelas bombas têm o que é que isso levou? tivemos contactar o cliente olha o seu carro está com uma fuga de água pela bomba a bomba veio com um defeito vamos ter que retirar fora a bomba outra vez e o cliente tudo bem tirar a bomba que eu vou reclamar nós tivemos que desmontar a destruição fora outra vez tivemos que retirar a bomba tivemos que retirar novamente o aditivo que tinha desmontido o cliente teve que vir aqui só ao final do dia buscar a bomba porque estava a trabalhar não podia vir mais cedo depois levou a bomba para reclamar a casa de peças só lhe arranjou a bomba no outro dia seguinte à tarde resumindo e concluindo ficámos aqui com o carro todo desmontado à espera que o cliente resolvesse o seu problema ou seja temos aqui a oficina completamente cheia o carro desmontado aqui no meio da oficina seja no elevador seja em cabaletes à espera que o cliente resolva o seu problema já para não falar que vai ter que pagar uma nova mão de obra porquê? porque foi ele que trouxe a bomba ele a pensar que vou levar a bomba vai-me ficar mais barato a oficina só me vai cobrar a mão de obra não me vai cobrar a sua margem de lucro na bomba vai-me ficar muito mais barato para mim não mesmo que não houvesse esse azar a oficina tem que ter o lucro dela porque a oficina paga empregados paga rendas paga águas paga luzes paga investimento em ferramentas mil e uma coisas que a oficina tem que pagar então o que é que eu quero chegar com isto mesmo que o cliente traga a peça o cliente não está a ter lucro com isso porque a oficina é obrigada a elevar depois a sua mão de obra para ter o seu lucro o que é que eu quero chegar com isso que se o cliente trazer a peça pode ficar mal porquê traz a peça azar às vezes corre bem não é mas às vezes a peça vem com defeito nós temos que retirar tudo fora outra vez o cliente vai ter que pagar uma nova mão de obra se o carro ficar aqui muito tempo vai ter que pagar o tempo que tivemos com o carro aqui tudo desmontado de ocupar um elevador enquanto já podíamos ter arranjado uns 3 ou 4 5 carros e é chato para nós e é chato para o cliente nós não gostámos de cobrar ao cliente pelo tempo que o carro está aqui parado mas somos obrigados a isso porque nós não temos culpa é a mesma coisa que vocês irem ao restaurante e chegarem ao dono do restaurante e dizer assim posso levar o bife comigo? como é óbvio o dono do restaurante não vai gostar não é? nós aqui na oficina pelo menos falo aqui em Portugal as pessoas têm o hábito de levar o material alguns não é? nós não podemos dizer que não tudo bem a gente aceita o material mas atenção tenha-se contra às vezes vocês pensais que tens a ter mais lucro com o traseiro material e às vezes podem estar enganados atenção e no Citroën C4 o cliente deu-nos então a autorização para fazer a substituição do rolamento traseiro já retirámos então o disco e o coulo aqui está o rolamento colocámos na prensa retirámos o rolamento e verificámos o quê? que este rolamento não tem aspecto de ter muito tempo eu vou-vos tentar mostrar aqui a marca dele aqui está SKF o que é que isto significa? que é das melhores marcas do rolamento dos rolamentos do mercado e agora perguntam-me vocês então se o rolamento foi posto há pouco tempo ou se tem aspecto de ter sido colocado há pouco tempo porquê é que ele gripou novamente? é preciso ter muito cuidado com o aperto que é dado no rolamento às vezes o pessoal coloca o rolamento novo coloca a fêmea nova e aqui está ela vocês podem ver ela tem o mesmo aspecto de ter sido nova há pouco tempo está aqui a marca de ter encravado e então o que é que devem ter feito? não sei não estou a dizer que foi o caso estou a falar na minha opinião colocaram a cola colocaram o rolamento tudo direitinho apertaram a fêmea ou seja ou com um rabo de força ou com alguma pneumática tatá 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 até até não dar mais aperto. Depois de não dar mais aperto, crava uma fêmea, está pronto. Se o rolamento andar em esforço, o rolamento está apertado demais, anda-lhe em esforço, passado uns tempos, vai agripar novamente. Mas seja que marca for. Seja SKPF, seja FAG, seja Milda, seja Lucas, seja o que for. Ele vai agripar outra vez. Pessoal, tenham muito cuidado com isto. Eu não estou a ensinar a ninguém como é que se aperta um rolamento. Só estou a dar a minha opinião e como é feito aqui na nossa oficina. O rolamento do Citroën C4. Isto é o rolamento Lucas. O cliente pediu-nos uma marca mais acessível. O que não quer dizer que a marca seja má, pelo contrário. Temos aqui então o rolamento. Isto é o antigo. Este kit é composto por o rolamento, a tampinha do rolamento, uma fêmea nova e um freio. Existem rolamentos até de marcas superiores mais baratos, mas só vem mesmo o rolamento. Nós preferimos colocar assim. É uma marca boa na mesma. Tem com um kitzinho. Fica tudo impecável ali atrás. Vamos então fazer agora a colocação do rolamento. Aqui no MC6-220 o Vítor chama-me a atenção do lixo que tem aqui neste monitor de massa da área. Eu vou-vos já mostrar. Como vocês podem ver, este filtro de ar não tem aspecto de ter sido mudado há muito tempo. Ele parece um filtro de ar matido recentemente. Se este filtro de ar está assim, supostamente a caixa do filtro de ar tinha que estar limpinha, não é? Olhem a quantidade de lixo que tem aqui depositado na caixa. folhas, areias e etc. O que leva a que o medidor de massa da área fique neste estado. Como vocês podem ver, a redezinha do medidor completamente tapada com lixo. Como fica ali algum lixo, também há lixo que passa para o lado da resistência. O que faz com que queima resistência. E lá vem o medidor de massa da área e não são tão baratos quanto isso. Pessoal, o que é que eu quero dizer com isto? Sempre que trocarem o filtro de ar, façam uma limpezazinha a caixa de filtro de ar, pistola do ar, uma sopradela, não custa nada. Se calhar até sopraram. Se calhar aquele lixo bem depois de colocar o filtro. Mas também não custa nada quando trocar o filtro, tirar o medidor de massa da área e verificar se ele tem este lixo todo. Porque se tiver, faça uma limpezazinha com um spray adequado, sopra-se bem e limpa-se então o medidor para prevenir que ele queime tão cedo. É uma dica que eu estou a dar na minha opinião. Acho que devemos sempre fazer isto, pelo menos aqui na nossa oficina, sempre que tiramos o filtro de ar, verificamos como é que está o medidor de massa da área. Se estiver sujo, não custa nada, passamos aqui um spray, sopramos, o carro pior não fica. Fica melhor. Se tiver que queimar, ele queima. Se tiver que queimar, é porque já tinha uma avaria. Não custa nada, só para a caixa filtro de ar, mete-se um filtro de ar novo. Vocês podem estar a pensar que este filtro de ar é o novo para vamos meter o filtro de ar novo do carro. Ainda está na caixa. O busco, por aqui. É isso. Exatamente. Exatamente. Este sim, é o filtro de ar que nós vamos colocar. Vocês podem ver, não tem muitas diferenças. Já está um bocadinho preto. Agora sim, vamos colocar este. Antes de colocá-lo, vamos limpar a caixa filtro de ar, vamos fazer uma limpeza a medida do massa de ar e aí sim, pode ir o filtro novo para o sítio. Pessoal, ainda esta semana e na semana anterior também, confrontaram-me que nós estávamos aqui a ensinar como é que se repara os carros, como é que reparamos os motores, como é que montámos esta peça, como é que montámos a outra peça, como é que montámos a embreagem. Nós não estamos aqui para ensinar a ninguém. Nós estamos aqui para mostrar, ou seja, nós estamos a fazer vídeos para mostrar as preparações que são feitas na nossa oficina, para o cliente estar em casa, a ver o carro dele ser reparado, a ver o que o carro dele levou, o antes, o depois, dar-nos umas dicas para mesmo mecânicos que gostem de ver o nosso canal possam usar nas oficinas, que nós não estamos aqui mesmo para ensinar. Eu tenho apenas 26 anos. O Vítor tem o quê? Tens 15? Tem 22 ou 23 anos. Pá, somos pessoal novo, gostamos disto, estamos aqui só para mostrar o que nós fazemos. Nós não estamos a ensinar ninguém. Nós não somos, não temos, aliás, 50 anos de arte, temos pouquíssimos anos mesmo. O Vítor ainda está a aprender, tal como eu, ainda estamos a aprender. Todos os dias aprendemos uma coisa nova. Pá, temos paixão por isto e é o que eu vos digo. Quem estiver a pensar, ali aquele chaval, a ensinar como é que se separa um motor ou a ensinar como é que se monta uma bomba, não estamos mesmo a ensinar, pessoal. Metam isso na vossa cabeça. Se gostarem de ver o nosso canal, se gostarem de ver o nosso canal, pá, tenho todo o gosto, e para vocês assistam, que ponham gosto, que comentem. Agora, se virem o nosso canal só para criticar, apá, bombe novelas, meu, filmes, canais de YouTube de cozinha, de jardins, agora, se virem só para o nosso canal criticar o que nós fazemos, não vale a pena, não adianta porque não nos vão deitar abaixo assim com duas tretas. É só uma dica que a gente vos queria dar. Citroën C4, está aí, pronto, para entrar ao cliente. Substituímos, então, kit de distribuição, bomba de água, óleo e filtros, rolamento traseiro, aditivo novo, está aí, cinco estrelas. Aqui a Mercedes, já substituímos, então, a barra da direção, aí está ela, já está colocada no sítio. Substituímos, também, as cabas de rodas, estas duas mais pequenas que leva aqui deste lado e aqui deste. Substituímos a grelha do capô, que não dá para ver, ela está lá em cima, depois mostro-vos. Correia de alternador, correia de extras, se quiserem chamar. Colocamos a manobra também. Óleo e filtros. E estamos agora a retirar o óleo do diferencial e vamos também retirar o óleo da transmissão. Vamos, então, terminar estes dois óleos e verificar o estado deles. Antes de me despedir, queria mandar um abraço para o Fagasa. É um amigo meu que tem uma oficina lá na América, acho que é América do Sul, já não me lembro bem, uma oficina espetacular mesmo, um grande mecânico. Fagasa, grande abraço para ti. Espero que tenham gostado deste vídeo. Subscrevam o nosso canal, deixem aquele gosto, comentem, partirem com os vossos amigos, já sabem. Um abraço e até amanhã.